Olha só, após o período de fim de ano, o Rio Preto registrou saldo positivo, pois é, nas contratações formais. O comércio liderou a geração de empregos no mês de novembro com saldo de mais de 300 vagas. Ana Beatriz começou o ano da melhor maneira, trabalhando. Foi uma oportunidade muito boa, final do ano geralmente é um pouco corrido, mas foi bom ser contratada. Não esperava e estou gostando. Mas não foi só a operadora de caixa que garantiu a oportunidade nesta loja. Com o aumento das vendas de fim de ano, outras seis pessoas também foram contratadas. Foi muito produtivo agora por conta do final do ano, a sazonalidade ajudou, a gama de produtos aumentou. Por isso que a gente acabou contratando bastante pessoas para poder gerar uma demanda maior, tanto de abastecimento quanto o atendimento, que é primordial. E foi exatamente o comércio que gerou esse saldo positivo de contratações em Rio Preto. Segundo dados do Caged, só no mês de novembro, 361 postos de trabalho foram criados. Cenário que também refletiu em todo o país, onde mais de 100 mil pessoas foram admitidas por conta das vagas temporárias do setor. Começa a contratar os temporários para trabalhar no período natalino. Esse aumento é em função dessa situação. Pode ser que esses temporários permaneçam na empresa, ou tem um prazo determinado e vão ser demitidos. Mas vão ser alocados no Caged, então houve essa persistência. O resultado é maior que o saldo geral, que foi de 286 vagas. Mas apesar disso, segundo o economista, a taxa de desemprego ainda preocupa. O crescimento é muito pequeno. Então nós precisávamos no Brasil um crescimento maior e consistente em todas as áreas. Comércio, indústria, agropecuária. Aí mostraria que o Brasil realmente está crescendo e empregando tudo. Nós temos hoje ainda 8,5% de desempregados. É uma quantidade muito grande ainda. A realidade do desemprego não é fácil e Natiele sabe disso. Após ficar mais de um ano sem um trabalho formal, a jovem conseguiu uma oportunidade no ano passado. Estava entregando currículo na rua de trás. Aí uma moça me falou que aqui estava contratando para vir entregar currículo para o gerente. Aí eu entreguei e no dia já tinha mais pessoas fazendo entrevista. Então eu nem imaginava que eu ia conseguir. Aí depois de uns dias eu recebi a mensagem dizendo que era para mim fazer a entrevista. E no dia seguinte eu fui contratada. A tendência é de que as contratações continuem movimentando os setores e gerando boa expectativa. Não só para a Natiele, mas para todo o mercado. Estou me esforçando o máximo, me dedicando para conseguir essa vaga. Final, emprego para começar o ano. É, muito bom. Melhorou um pouco. Não vamos ser críticos a tudo isso daí. Desde a pandemia, esse crescimento vem vindo. No geral, na média, oscila de um setor para o outro. Mas há até uma expectativa que possa crescer. Mas vamos torcer para que esse crescimento, e que pode acontecer agora, seja maior em números para captar todo esse pessoal que precisa de emprego.